Oi galera, beleza? Bom, vou fazer um vídeo aí pra falar de algumas falhas que tem na Blazer aí E às vezes você pode estar com dificuldade de fazer ela pegar Bom, a minha tem dificuldade de pegar Eu tenho injetado combustível aqui Combustível não, perdão, WD Pra ela pegar Então ela tá com dificuldade pra pegar Mas mais do que isso, ela tá com falha Vou pegar o de menos, eu acredito que seja bico injetor Todo mundo sabe que é uma porcaria Esse sistema, esse sistema aranha, entope toda hora Não que seja ruim, mas talvez que a nossa gasolina não seja de boa qualidade Não seja não, não é, né? Como também pode ser O distribuidor Tá? Bom, além disso A falha que ela tá tendo Pode ser diversas coisas Vamos lá A primeira Eu tô acelerando O carro não ganha rotação Ele engasga, engasga e dá um estouro aqui Desse lado, eu escuto desse lado Né? Como se fosse escapando ar pelo coletor Pode ser bomba de combustível Pode ser bico entupido Né? Pode ser Também Esse sensor Que fica Aqui embaixo Ó, perto da roda dianteira Esse sensor aqui, ó Aqui, cadê, cadê, cadê? Esse sensor aqui Aqui, ó Ele é um sensor de quatro fios Tá? É A Montana usa o mesmo O Corson 1.8 usa o mesmo A Merivah usa o mesmo Então não procura por blazer, tá? Procura por Aqui, o encaixe dele aqui, ó Tá? O que que é esse sensor? Ele lê A queima de combustível Tá? Então muitas vezes Esse sensorzinho pode estar ruim E tá dando esse pipoco Tá dando esse estouro na blazer Ela falha Ela não ganha força Tá brilhando assim que eu joguei WD Pra tirar esse sensor Como também pode ser Aqui, ó Esse brinquedo aqui O catalisador O catalisador por dentro Ele tem uma manta Tá? Essa manta com o tempo Ai, deixa eu levantar Essa manta com o tempo Ela Vai diminuindo o tamanho É o tempo de uso mesmo Creio que essa aí Ainda seja a original do carro Carro 97 Tá? Então ela vai diminuindo o tamanho Diminuindo Toda vez que você Acelera Ela impede que Que saia O fluxo A queima, né? Mas também O que que tá acontecendo? É sempre que Que eu subo Ou desço uma ladeira Ela falha Então eu creio que seja O O catalisador Pra saber isso Duas formas Soltar esse sensor Ou Soltar o catalisador De vez do carro E é o que eu tô fazendo aqui hoje Tá? É Infelizmente As chaves que eu tenho aqui Não serve Tá? Então Eu não sei se eu vou conseguir Fazer isso hoje Mas Tendo a resposta Eu passo pra vocês Então a Blazer falhando Engasgando Ela dá um pipoco Daqui a pouco ela desenvolve Rotação Ela fica limitada A 3 mil giros Não ganha força Depois de um tempo Com o carro mais quente Ela começa a desenvolver Mas de vez em quando Ainda falha Né? Aí pode ser bico Pode ser bomba Pode ser sensor Pode ser o coletor O coletor não Perdão O catalisador Tá? Então Cuidado Você que tem Blazer V6 Não vai só Desentupindo o bico Não vai só trocando a bomba Que a bomba desse carro É cara Né? Primeiro se atenta A isso aí Vê esse sensorzinho Esse sensor custa Em média R$ 90 O catalisador Pra esse carro É em torno De R$ 700 Né? E a bomba aí Tá Uma bomba de qualidade Custa aí De R$ 500 Até R$ 1.000 Tá bom? Bom Vou tentar soltar Eu tentei ali A chave 22 Nesse sensor Eu não lembro O nome dele Depois que eu lembrar Eu passo pra vocês Não sei se é sensor de ar Sensor de fluxo Sei lá Eu não lembro Eu esqueci o nome mesmo Mas depois eu passo pra vocês Tá bom? Um abraço Tchau